Bom, gente, seja bem-vinda. E hoje nós vamos fazer um home spray. Tá preparada? Então, eu vou ensinar pra vocês passo a passo. Olha, então, a gente vai usar as essências hidrossolúveis de manga e de capim-limão, tá bom? Pra fazer esse home spray com o tema smoothie de manga. Gente, agora eu quero que você preste bastante atenção nessa aula. Não é dica. É nisso que eu vou ensinar pra você. Pra acabar de vez aquela dúvida de, ah, água mineral, água não sei o que lá, água torneral. Eu uso e recomendo a água deionizada ou desmineralizada ou destilada. Por quê? É uma água pura. Vamos falar da água mineral, que vocês estão mais acostumados. Um litro de água mineral custa em torno de 3 a 4 reais quando você vai no supermercado, certo? Você vai no posto de gasolina e aí você fala pro frente, se você tem água pra radiador, que é a mesma coisa que, na verdade, é a água desmineralizada. Então, é a mesma coisa. A água desmineralizada é a água pra radiador. Gente, não é fluido pra radiador, pelo amor de Deus. Nós temos água pra radiador, que ela custa em torno de 5 a 6 reais. Ou seja, ela é uma água que tem uma diferença de 2, 3 reais. E vai valer a pena. E agora eu vou explicar pra vocês o porquê. Então, eu vou explicar-se de uma maneira bem didática, pra você aprender dando risada, tá? Vamos supor que você tem aí um pessoal, uns amigos seus, tá? Que adora o Tinder. E você tem alguma amiga carente? Que ela passa lá a pessoa, né? Que ela tá afim. E aí ele fala, oi, tudo bem? Como você tá? Aí ela fala, nossa. Ele perguntou como eu tô. Ai, meu Deus do céu, será que ele quer casar? Será que ele quer ter filho? E vice-versa também, né? A menina olha pro cara e fala, oi, tudo bem? Como você tá? Aí ele fala, nossa, será que ela quer casar? Então, é as pessoas carentes, tá? Então, na água mineral, está cheia de substâncias assim, carentes. Doida pra casar e ter filho. Uma delas é o cálcio. Então, o cálcio, ele está sempre procurando substância pra ele poder ter a reação química. Entendeu? Então, quando você coloca uma água cheia de cálcio, cheia de íons, nós chamamos de íons, tá? As pessoas carentes, nós chamamos de íons. Cheio de íons. Então, ele vai ficar procurando substâncias ali pra poder ter reação química. Você entendeu? Então, quando você coloca uma água mineral, aqueles minérios, aqueles íons que tem na água mineral, eles vão ficar procurando substâncias que estão presentes ou no álcool, ou na própria essência, pra poder começar ali uma nova família. Então, é aquele tinder que acontece lá dentro da sua reação. Chama reação química. Então, vão ocorrer muitas reações químicas. E nós queremos que a única reação química que aconteça no nosso processo seja o álcool se fundindo com a essência e tornando uma só pessoa. Casando com a essência e se tornando uma só substância. Entenderam? Ah, Silvana, mas se eu usar água mineral, vai mudar muita coisa? Olha, gente, vai mudar pouca coisa. Não muito. Porque também não vai ter grandes explosões e grandes reações. Mas, pra você ter um produto mais puro, pra você ter um produto de melhor qualidade, o ideal é sim usar esses três tipos de água que eu falei pra vocês. Tá bom? Então, se você usa água mineral e quer continuar, sem problema, não é proibido. Ah, se eu usar a sombra, não, não é proibido. Mas, assim, é recomendado que seja a água destilada, desmineralizada ou deionizada. E o acesso que eu falei pra vocês mais fácil é o posto de gasolina. Tá bom? Então, é isso. A explicação sobre a água. Guarda isso também no seu coração. E quando a gente guarda no nosso coração, a gente não esquece. E agora vamos fazer o home spray. Então, eu vou colocar o álcool. A essência de manda. Deixa eu só medir aqui a de capim-limão. E vamos lá. Misturar até você ver que tá tudo bem agregado, tá vendo? A água tá turva assim, gente, porque eu usei o mesmo frasco, tá? Onde eu coloquei, onde eu medi a essência. Então, é por isso. Aí, você vai jogando aos pouquinhos. Prontinho. Tá tudo bem misturado. Agora, a gente vai envasar isso aqui. Tá certo? Ela tem um funil, tá? Mas eu esqueci de pegar o funil. E a equipe também esqueceu. Então, vai sem. Vamos lá. Certo. Certo. Só consultar um pouquinho mais aqui. Pronto. Tá aqui. Agora... Agora, assim, né? Eu vou colocar... Eu vou colocar o... Vou colocar o rótulo, tá? Só que a gente também pode fazer o seguinte. Tem umas florzinhas aqui. Ó, gente. Essas florzinhas, elas não... Não tem nada a ver com o tema. Mas, como elas estão aqui... Eu vou colocar só pra enfeitar, tá bom? Ó. Vou colocar aqui. Vamos ver como é que vai ficar. É só um teste, tá? Essas pétalas. Vamos ver se vai ficar bom, tá? Volto a dizer... O tema é smooth, né? Acho que não combina essas flores com o tema, mas... Eu não ligo não, tá? Olha só que bonitinho que fica. Só pra mostrar pra vocês. E agora eu vou outro lado. E aí, o que vocês acharam? Ficou bonitinho, né? Ficou bem legal. Bem clean. Tá? Então, tá pronto o home spray. Tá pronto nada. Agora eu vou deixar macerando. Vou colocar dentro de um saquinho preto. Porque é embalar... Já embalei, né? Vou colocar no saquinho preto. E daqui uma semana vai tá bom. E aí, ó.